Que exemplo você Você foi meu maior aprendizado Se tratando de amor, tudo que eu sei Eu aprendi com você Já tenho na cabeça uma lista decorada Um passo a passo do que deve E não se deve fazer Quando a pessoa me procura Eu já sei pelo horário da mensagem Antes das dez é saudade Depois disso é só malandragem Se hoje eu sou vacinado Em amores de pouca durabilidade Quem me ensinou você sabe O seu amor foi um exemplo Exemplo de como não deve tratar sentimento Eu aprendi sofrendo O seu amor foi um exemplo E quando alguém faz igual nessa hora eu lembro E saio correndo Hoje eu só sofro se eu quiser Quando é amor ainda não sei Mas eu já sei quando não é, quando não é E o seu não é Hoje eu só sofro se eu quiser Quando é amor ainda não sei Mas eu já sei quando não é, quando não é Quando a pessoa me procura Eu já sei pelo horário da mensagem Antes das dez é saudade Depois disso é só malandragem Se hoje eu sou vacinado Em amores de pouca durabilidade Quem me ensinou você sabe O seu amor foi um exemplo Exemplo de como não deve tratar sentimento Eu aprendi sofrendo E quando alguém faz igual nessa hora eu lembro E saio correndo Hoje eu só sofro se eu quiser Quando é amor ainda não sei Mas eu já sei quando não é, quando não é E o seu não é Hoje eu só sofro se eu quiser Quando é amor ainda não sei Mas eu já sei quando não é, quando não é, quando não é Não é o précédent Eu gostei E quando é amor ainda não sei Barão ainda não sei 寒ho Legenda Adriana Zanotto